O Publish News TV entrevista hoje um jornalista referência no mercado editorial brasileiro, jornalista referência no mundo dos livros, o meu chefe, o editor-chefe do Publish News, Leonardo Neto. Eu não sou chefe de ninguém, sou colega. Sim, senhor, tá bom. Somos todos colegas aqui. É muito difícil chefear uma equipe? Você não se vê assim, né? É, então, eu me vejo como um colega de todo mundo que trabalha, que tá junto comigo no Publish News, né? E essa equipe cresceu mesmo, porque quando eu entrei pra cá era eu e a Lu, que me dava uma puta de uma assistência, e tinha a Marla que ficava lá em Porto Alegre, né? Mas era uma equipe que, sei lá, não era uma equipe, eram três pessoas e uma delas à distância. Hoje não, hoje tem uma turma grande aqui produzindo conteúdos pro Publish News nas mais diversas plataformas. Isso é bonito, eu gosto. Como é que você veio pra cá? Bom, eu conheci o Carlo, o Carlo Carrenho, ele é fundador do Publish News, e eu era assessor de imprensa da Thomas Nelson, que era um selo do qual ele era publisher, um selo daí de ouro, naquela época, hoje é da HarperCollins. E aí a gente acabou ficando amigos, quando a Maria Fernanda Rodrigues, que hoje tá no Estadão, né, saiu, ele me chamou pra vir, eu educadamente declinei, porque eu tava muito bem onde eu tava, tava feliz e tudo tranquilo. E aí quando a Iona, que foi a sucessora da Fernanda e minha predecessora, saiu, ela foi pra Londres, ele me chamou de novo, e aí eu já tava numa situação, não que eu estivesse descontente com o local onde eu trabalhava, mas que, enfim, acho que eu já tinha trabalhado o suficiente tempo, o suficiente lá, e achei que seria bacana mudar. Aí eu aceitei o convite e vim, isso foi em... daqui uns dias, a gente tá gravando hoje no dia... dia nove, né, de dezembro, ali pelo dia quinze, mais ou menos, eu comecei a trabalhar aqui, então faz seis anos. Só aparece muito mais. É. Pra mim, pra você também. Sabe que às vezes eu me pego falando que é o meu trabalho novo? É, é muito engraçado isso, né, porque pra mim não parece que tem tanto tempo. É, não raro eu falo assim, ah, porque é o meu trabalho novo? É, sei lá, pra mim ainda é uma novidade. Todo dia é um dia tão diferente do outro que é uma novidade, né. Qual é a coisa mais fora do jornalismo que você já trabalhou? Ou se teve alguma experiência assim? Você quer que eu conte da minha experiência como dramaturga, é isso? Ou... ou alguma coisa que eu ainda não saiba também. Ah, não, eu fiz sanduíche no McDonald's, em Goiás. Então, eu me formei lá em Goiás, na Federal de Goiás. Meu primeiríssimo trabalho, primeiricíssimo, tinha um guia que parecia uma telelista, uma lista telefônica, que era de estabelecimentos de turismo. E aí eu fui pra lá pra ser uma espécie de redator, então, sei lá, ele era dividido por cidades, então, todos lá de Goiás, cidades turísticas de Goiás. Então, tinha um textinho que abria aquele capítulo. Então, foi meu primeiríssimo trabalho, foi fazendo isso. E aí, na sequência, eu fui trabalhar na assessoria de imprensa, na assessoria de relações públicas da Universidade Federal, onde eu me formei, né? Entrei como estagiário, depois fiquei mais um tempo efetivado lá, de um jeito que deram um jeito de me contratar, porque era uma universidade pública, né? Então, eu entrei pela Fundação de Apoio à Pesquisa, e fiz um trabalho de que me orgulho muito, assim, sabe? Porque era um menino, e a gente meio que transformava aquilo ali, a assessora de imprensa, que era uma puta amiga até hoje, a Nádia, Nádia Chimenez, dava carta branca pra gente, assim, sabe? Eu tinha 21 anos de idade, e a gente fez as comemorações dos 40 anos da universidade, que era uma data importante, né? Daí a gente desenvolveu vídeos institucionais, refizemos a identidade visual da universidade naquela época, pros 40 anos. Então, assim, era tudo feito com a nossa equipe, né? Era uma equipe grande, de diversas pessoas, mas tudo feito ali. Não era que contratou uma agência e a gente orientava a agência, a gente fazia. A gente tinha que dar conta de fazer aquilo, né? E era uma equipe grande, mas a equipe grande, sei lá, 87% da equipe eram estagiários, dos cursos de comunicação da universidade. Então, isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer, assim, sabe? Foi muito divertido. Eu tenho muitas saudades dessa época e gosto muito das pessoas. Esses dias, inclusive, fui pra Goiânia, e a Nádia tava fazendo 60 anos, eu acho. Aí teve uma puta de uma festa, surpresa, ela se debulhou de tanto chorar. E foi linda, assim, sabe? Reencontrar aquelas pessoas daquela época. Foi muito gostoso. Agora, e nada disso tava muito fora da curva do jornalismo, né? Tava na comunicação. Agora, em 2014, um espetáculo que tinha um texto adaptado por mim, que eram textos do Luiz Fernando Veríssimo, adaptados e costurados numa dramaturgia por mim, ficou em cartaz. Esse espetáculo chamava Ele e a Luz Outros, direção de André Bassitti, e tinha Amanda Mendes e Rodrigo Frampton no elenco. Daí contava a história de dois casais que se conheciam na infância, num baile de carnaval, e aí passavam por diversas situações, até que eles se reencontravam, milhões de tempos depois, no aeroporto, no carnaval, cada um indo pra sua cidade. Isso todos eram contos do Veríssimo, que foram construídos como se esse casal fosse o mesmo do começo ao fim da história, né? Embora nas histórias não fossem, tinha nomes diferentes e tudo, e a gente já, em alguns momentos, até preservamos esses nomes, que eram os nomes muito engraçados, né? O Veríssimo tem essa escolha dos nomes, sempre os nomes muito fora da curva, assim. Mas foi o trabalho que eu me orgulho muito, assim, sabe? Que cumpriu dois anos de temporada, uma temporada no Teatro Folha, aqui em São Paulo, e depois percorreu cidades do interior de São Paulo, tentamos levar pro Rio, mas não deu certo, e esses dias a Amanda, que é muito minha amiga, veio falar que ela tá inscrevendo ele em editais pra ver se volta ao cartaz. Sabe, porque não interessa essa peça, não interessa. Não, não. E como é que foi, assim, aí você costura esse texto, e daí tem que mandar pro Veríssimo pra provar, como é que é? Então, a gente fez a primeira adaptação que foi submetida, o Veríssimo, a agência dele é a Lúcia Riff, e a Lúcia tem uma parceria com a Abramos, que é quem faz o licenciamento pra teatro. Então a gente submeteu essa primeira, esse primeiro texto pra eles, e aí foi aprovado, pagamos os direitos autorais que eram devidos, e demorou muito pra entrar em cartaz. Entre a gente decidir o texto e entrar em cartaz foram uns sete, oito anos, né? E tem uma história ótima que eu vou te contar, que eu nunca tive coragem de contar isso em público, minha cara vai ficar até vermelha, mas é uma das piores gafes que eu já cometi na minha vida. Mas é muito engraçado, então merece ser contada. O Veríssimo tem uma filha que se chama Mariana, e aí a gente convidou ele, claro, mas ele não veio a São Paulo pra isso, mas a Mariana veio, ah, veio não, deu sinal, disse que viria, ela teria que vir a São Paulo pra uma outra questão, e disse que ia lá assistir. Tudo bem. Aí a produtora me avisa assim, ah, Mariana, vem. Eu falei, ah, que legal, que máximo, né? Então tipo, vamos ter herdeira na plateia e tal. E aí na véspera eu falei, ah, o voo dela atrasou, ela não conseguiu vir, não vai vir mais. Eu falei, ah, que pena, né? Tristeza. Aí quando eu chego no teatro, alguém me apresenta, ah, essa é a Mariana. Eu falei, ah, então ela veio. E era um dia que eu tava lá, porque tinha uma... como ele foi... ele foi viabilizado via PROAC, né? Então você tem uma série de contrapartidas que você precisa dar. Então aquela era uma sessão fechada pra alunos do ensino médio de escolas públicas da cidade, e depois da apresentação, depois do espetáculo, a gente ia ter um debate. E eu tava nesse debate, eu ia subir no palco pra poder fazer esse debate. Eu peguei o microfone e falei, ah, eu queria agradecer a presença da Mariana, não sei o quê. E enchi a bola da pessoa, e aí eu... enfim, não era a Mariana, era o veríssimo. Era uma professora, então eu falei, ótimo, que a pessoa também merecia, né? Era a... e ela fez uma pergunta, veja bem, ela fez... essa pessoa fez uma pergunta. e aí quando eu fui responder, eu falei que eu tava muito feliz que ela tava lá, e não sei o quê. E depois, quando me contaram que não era ela, eu acho que eu queria abrir um buraco, assim, entrar dentro, jogar a terra por cima. Tinha tanta vergonha que eu passei. A gente ocupa um dos lugares mais perigosos pra cometer gafes, o jornalismo, que é essa coisa do dia a dia, às vezes a gente se mete uma roubada. Eu tinha uma professora na universidade, Lídia é o nome dela, e o engraçado é que eu não me lembro sobre o nome dela, não me lembro, mas era Lídia, e ela era professora de redação 1. Então, assim, era bem no comecinho do curso mesmo. E ela falava, fazer jornalismo ou escrever é botar a bunda na janela. Que lindo! Tem gente que vai acariciar, tem gente que vai apalpar, tem gente que vai espalmar, tem gente que vai dedar. Você tem que estar preparado pra tudo. E aqui no Publetina eu já cometi umas gafes terríveis, assim, dessas eu não me orgulho, não. Me orgulho da postura de assumir o erro, e fala assim, olha, errei, desculpa, o correto é esse. Mas é um... o processo de produção do Publet News ele é muito apertado, né? Porque a gente tem um compromisso de enviar ele antes do almoço. Então, na verdade, assim, a nossa meta é enviar às 11 horas. Nem sempre a gente consegue, mas muitas vezes sim. Então, a gente chega aqui cedo, Thalita e eu... Thalita chega um pouquinho mais cedo que eu, porque eu não consigo acordar tão cedo, e a gente produz pra fazer a coisa mais quente possível, né? Sem... ficar pegando só coisa de gaveta, então a gente produz o Publet News, é um pão quentinho que sai às 11 horas. Então, assim, é o... a gente faz o Publet News pela manhã. Então, isso é muito pouco tempo pra você produzir, hoje a gente está produzindo 10 matérias por dia. mas já chegou a 18. Mas tem... e tem muitos acertos grandes. Fora a importância diária, né? Você sente que é importante, né? Que muita gente... entende o que está fazendo, ou o mundo do livro sabe o que está acontecendo por causa dessa newsletter. Sim, eu tenho a dimensão, às vezes eu me surpreendo positivamente com isso, assim, do tipo, uau, jura? Se a pessoa está mesmo lendo, e... e... eu lembro, por exemplo, quando a gente recebeu o ministro... o então ministro Sérgio Sala, então, num podcast, quando a gente estava em Paraty, e ele chegou e me falou assim, ah, porque eu leio vocês todos os dias. Eu falei, ah, vou contar outra, né? Eu falei, eu duvido. Pode ser que o Publet News entra nos clippings dos órgãos federais, então pode ser que lá, eventualmente a gente citou alguma coisa do Mink, apareceu ali, e ele leu. Eu falei, não acredito que esse cara leia a gente, né? Aí, quando acabou, eu falei, ah, ministro, a gente vai ter um happy hour agora, se o senhor quiser, se era em Paraty, né? Se o senhor quiser ficar conosco. Ele, ah, eu adoraria, mas eu não vou poder, porque eu tenho um compromisso, mas eu adoraria, sobretudo que é a cerveja Jeffrey. Então eu falei, caralho, ele lê mesmo. Porque só na newsletter, e obviamente que isso não ia entrar no clipping deles, dizendo que a cerveja que a gente estava oferecendo no happy hour era a Jeffrey, né? Então, isso me surpreende, me deixa super feliz. Então, para além dos muros do mercado editorial, porque, enfim, ele era o ministro da cultura, mas não era exatamente um editor, um livreiro, não estava exatamente no mercado editorial, né? óbvio que o assunto interessa para ele, mas não era uma pessoa do mercado. O mercado do audiovisual, sim, né? Ele construiu a carreira nisso. Mas, enfim, esse foi um exemplo que eu me lembrei agora, e percebo muito isso nos eventos, assim, sabe? Tipo, ah, vocês deram tal coisa, o PubChain News disse tal coisa, é divertido. E a gente recebe muito pedido de estudantes, de graduação e pós-graduação, que estejam, de alguma forma, estudando o mercado. É muito comum a gente receber esse tipo de pedido e de pessoas aqui, inclusive, para poder entrevistar a gente e saber a opinião da gente sobre o mercado. E agora você vai dar um passo a mais, assim, de importância nesse meio, por causa desse livro que você está escrevendo. É. E vai lançar logo, né? Sim, o livro era para estar, para chegar nas mãos das pessoas agora em dezembro. Eu reconheço que eu me enrolei um bocado. O segundo semestre, para mim, foi uma maluquice, porque eu já sabia que o segundo semestre era complicado. Porque é uma coisa que é complicada todo ano, né? Sei lá, tem Frankfurt, tem Charja, tem um monte de eventos que acontecem, a Bienal. Então, assim, eu fiquei muito pouco tempo em São Paulo. E na minha cabeça, meio iludida de marinheiro de primeira viagem, né? É meu primeiro livro, achava assim, ah, não, o Deus vai viajando, vai ser até mais tranquilo, porque não é, não vai ser e não foi. Então, assim, eu acabei me atrasando, mas eu espero terminar os textos todos até o fim do ano e aí vai ser o processo de edição do livro mesmo. Sem nomes? Sem nomes da edição no Brasil. São perfis de cem pessoas que construíram a história do livro no país, desde Francisco de Paula Brito até os dias de hoje e indo além, assim, sabe? Porque a gente elegeu dez profissionais que são muito jovens, que têm pouco passado, ou seja, que não mereceriam estar no livro, mas que a gente optou por colocar porque a gente acredita que eles têm futuro. E o agente é você e a Raquel Menezes da Oficina Raquel. Isso, o texto é meu, e sai pela Oficina Raquel, que é a editora da Raquel Menezes, que se tornou uma grande amiga e ela quem propôs o projeto e eu topei. Falei, não, ela queria fazer o dicionário da edição no Brasil. Então eu falei, Raquel, mas o dicionário, se tiver um verbete faltando, vai ser muito ruim. Então, assim, me diz quanto de dinheiro e quanto tempo você tem, né? Porque, enfim, sozinha eu não vou conseguir fazer, vai ter que contratar gente, vai ter que ter uma equipe, é uma coisa muito maior do que isso que a gente propôs, né? Então eu falei, não, vamos diminuir, vamos limitar a 100 ou vamos colocar um número aí e aí a gente vai fazer, a gente tá, eu tô fazendo isso, as entrevistas já fiz quase todas, faltam três entrevistados que eu ainda não consegui que são do Rio de Janeiro, então das minhas diversas idas nesse segundo semestre eu fui ao Rio por conta de outras coisas e por conta do livro umas quatro ou cinco vezes, mas, enfim, essas pessoas eu ainda não consegui fazer, então, finalmente, ainda vou ter que, vou ter que pro Rio no comecinho do ano que vem, porque esse ano eu não consigo mais, pra poder finalizar essas três entrevistas e aí sim, eu tô com todas as entrevistas e ia terminar de escrever. Agora, no ano que vem, em 2020, você manda fazer um cartão de visitas, aí vai estar jornalista, dramaturgo, escritor, ou escritor, jornalista, dramaturgo, ou dramaturgo, escritor, jornalista, qual é a ordem das coisas? Existe? Ou tem um peso maior pra você hoje em alguma dessas? É, se o jornalismo profissionalmente me identifico como jornalista. Ou tem alguma que você queira colocar primeiro daqui a um tempo? Eu acho que vai continuar sendo jornalista, Andrezinho. Você gosta? É parte de você? Eu gosto, por exemplo, essa história do dramaturgo, eu nem fui exatamente um dramaturgo, adaptei um texto, tenho noção da dimensão, ok, tem uma dramaturgia que não existia antes, que foi construída, ok, é um trabalho de que me orgulho muito, mas não me define profissionalmente ser dramaturgo. E foi um trabalho isolado, eu não sei se um dia vai pintar outra coisa, não sei se... pra mim foi um trabalho um pouco penoso, porque demorou muito pra ver o resultado, sabe? Tipo, foram oito anos entre a escolha do texto e a concretização do projeto, foram oito anos, e oito anos não é que, ah, adaptou lá em 2007, e o troço virou espetáculo em 2014, e que nesse período não teve nada, né? Muito pelo contrário, era muito comum, umas duas vezes por ano, a gente fazer leituras, e essas leituras aconteciam na minha casa, e depois teve o processo de criação que eu participei de tudo, o texto sofreu muita alteração nos ensaios e tudo mais que eu ia, que eu acompanhava, e nisso teve o dedo importante da Andréa Bassetti, que era editora, que acabou me ajudando muito nessa reconstrução do texto, do texto pra poder ter essa costura um pouco mais evidente, então foi um trabalho muito, muito extenso, eu ia falar penoso, mas não foi, foi super agradável, mas demorou, assim, eu empenhei muita energia naquilo, e pra ter o resultado muito tempo depois, pra ver, de fato, estamos estreando hoje, estamos nervosos aqui, porque temos a estreia, demorou muito tempo, então, sei lá, eu fico meio abrochado de pensar em fazer isso de novo, de ficar oito anos gestando uma coisa, pra ver, talvez, ver nascer daqui a dez, sei lá, então, sei lá, acho que foi uma coisa isolada, foi bacana, me orgulho, tô feliz com isso, mas não sei se vai ter um próximo. E livro, bom, eu já tô com um segundo projeto aí, que já tô com meio acertado de a gente fazer a mesma ideia, né, de sem nomes, só que em vez da edição, sem nomes de livreiros, não sem livrarias, mas sem livreiros, pessoas físicas que construíram o mercado livreiro. É uma coisa que me excita, sabe, e aí, eu vou fazer isso em parceria com o Eduardo Cunha, também com a oficina Raquel, já é uma coisa que a gente já verbalmente acertamos, não fechamos o contrato ainda, mas a gente vai fazer, mas antes eu preciso terminar esse primeiro porque eu não consigo pensar lá adiante. E tem um milhão de planos pra isso, porque todas as, praticamente todas as entrevistas que fiz gravei, então pode ser que isso depois vire um podcast, pode ser que isso vire um documentário em áudio, não sei muito bem o que vai ser, mas enfim, eu tenho todo esse material que eu estou guardando. É com pouco trabalho. Pois é. 2019, sobreviveu. Olha... Você começou 2019 com uma sensação e está terminando com qual sensação? Então, final de 2018 pra mim foi muito tenso, as eleições me sugaram muitas energias e eu fiquei deprimido mesmo, eu comecei em 2019 depressão de verdade, assim, sabe, tipo, não estava vendo perspectiva de nada e super amuadinho. E estou terminando de um jeito que pra mim, pessoa física, foi muito bom. Acho que o Publish News viveu um ano importante, muito importante, aliás, a gente começou o ano anunciando os novos sócios que estavam chegando, que é a Lu Magalhães e o Bruno, que agora junto com o Carlos são os nossos patrões. Então, o Lu Magalhães e Bruno Mendes, né, não falei o sobrenome do Bruno. E eles trouxeram um certo viço pro Publish News, isso foi muito bom, assim, pra todo mundo. Teve o lance de Londres, né, que eu fiquei finalista entre os, na categoria do Excellence Awards da Feira do Livro de Londres, na categoria de melhor jornalista na cobertura do mercado editorial. Essa é a tradução melhor que eu achei, porque eu tentei traduzir de outras formas, mas eu não consegui, e que foi, puta, aquilo pra mim foi uma alegria, assim, foi um sopro novo de vida e foi muito legal. E aí veio essa história do livro, a gente voltou com a Publish News TV esse ano, e que era uma coisa que eu queria muito fazer, você sabe disso, que eu falava, ah, vamos tentar, vamos tentar, e esse frescor novo da Lu e do Bruno possibilitou que a gente retomasse esse projeto. Então, assim, eu tô encerrando o ano pensando que, pra mim, Leonardo Neto, dono do CPF e tal, foi muito bom. o que não me tira da ideia de que a gente tá num momento de trevas, e que eu não esteja preocupado com isso, ou que, pra mim, está bom do jeito que está, porque não está. Mas também não tô mais deprimido, não. Tá com força pra encarar. Tô. Seus pais, lá de Goiás, como é que eles veem a sua vida aqui em São Paulo? Eles ficam preocupados? tem confiança que você é um cara ajuizado? Olha, deixa eu pensar. Eu não sei se isso passa pela cabeça dele na minha mãe e fica preocupado quando eu tô lá. É mesmo? É. Ela quer saber que horas eu volto, onde eu vou. Eu falo, mãe, desculpa, não vai me controlar essa altura do campeonato, né? E aí ela reclama muito disso, que ela não tem mais ninguém pra controlar aquela síndrome do ninho vazio, né? Que, por fim, meus pais se divorciaram, ela mora sozinha, meu irmão, esses dias até, sei lá, mês passado, tava morando na Irlanda, voltou agora, e minha irmã é casada e mora no mesmo prédio que ela, mas, enfim, não na mesma casa. esse ano passado pra ela foi de muitas lutas e, enfim, ela teve problemas de saúde e tal, então ela reclamou muito dessa história da solidão e mais do que da solidão de não ter ninguém pra controlar. Aí, eu comprei uma Alexa pra ela também. Fala isso. vai ter alguém pra você controlar. Vai ter um robozinho pra você ficar controlando. Mas, enfim, eu não sei se eles ficam preocupados comigo aqui, acho que não. Goiás, Goiás tá em você o tempo inteiro ou não? É um quadro na parede? Como Itabira era pra Drummond. É, meio que um quadro na parede, assim, às vezes eu nem me lembro de que eu nasci lá, sabe? Pra mim, eu vivi lá uma outra vida. E essa vida, ela tá lá. Eu não sei mais andar em Goiânia, pra você ter uma ideia. Enfim, ontem fez 16 anos que eu moro aqui em São Paulo. Eu vivi 25 em Goiânia, então, assim, daqui a pouco eu vou ter vivido mais em São Paulo do que eu vivi lá. É claro, me defino como goiano, sou goiano. Tenho sotaque, sobretudo quando eu tô com muita vontade e quando eu tô com os amigos. mas, assim, não é um lugar onde eu pertenço, de onde eu pertenço mais, sabe? Eu não me sinto pertencente àquele lugar. Eu sou um estrangeiro quando eu tô lá. Tenho muita ciência disso. Mas eu gosto muito de uma pamonha de um piqui. comer piqui é um segredo, né? Ah, dizem, mas pra mim não é. Nasci comendo piqui, então tá tudo certo. Nunca se espetou no piqui? Nunca, nem vi alguém que tenha se espetado, pra mim isso é uma lenda urbana. É uma lenda? Dá um medo danado porque é bom? Eu nunca vi. Então, não sei. Léo, edita o mundo. Dá uma mudada. O que que precisa mudar? Logo, urgente. Mas quando a gente edita, a gente edita e não perde a essência da coisa. Pelo menos pra mim a boa edição você não vai deixar de transformar a essência daquilo. Sei lá, o mundo precisa de uma não de edição, mas de uma como é que é? Uma transformação, uma reescrita. é quase que apagar e escrever de novo. Porque tá bagunçado, viu? Tá bagunçado. E não é uma exclusividade nossa, né? O que me deixa muito mais assustado. É uma coisa que tá acontecendo no mundo. E parecia que a gente tinha avançado tanto, né? Com questões tão importantes, tão fundamentais, o respeito ao outro, o respeito aos direitos humanos, e parece que isso tudo tá sendo posto em discussão de novo, né? Provavelmente isso é muito estranho. Por isso que a gente evoluiu, 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 e aí, do nada, sei lá, de uma hora pra outra, quase, todas as conquistas estão sendo rediscutidas, né? Acho isso muito estranho. E não é uma coisa só nossa. Não é estranho? É triste, sobretudo. Estranho, não sei se é. Algumas coisas não parecem que só podia dar nisso mesmo, porque tava sendo construído, assim, né? momento de repensar. Sabe por que eu assisti um documentário? Eu esqueci o nome. Mas ele tá no Netflix, é Privacidade em... sei lá o quê. Que fala exatamente dos processos eleitorais nos Estados Unidos pra eleição do Trump, e também no plebiscito do Brexit na Inglaterra. E da máquina que houve por trás daquilo de inteligência artificial, já estava falando da Alex há pouco, né? De como houve manipulação das pessoas pra que essas duas coisas acontecessem. E é um... Você termina de assistir a esse documentário pensando assim, puta merda, será que eu tô sendo manobrado também de alguma forma? Você tem dúvida? Pois é. Quando você... Eu descobri exatamente hoje o que significava Alexa. Com você, porque você tem... É um aparelho de inteligência artificial. É isso? Que vai ficar aprendendo sobre você pra poder conversar com você. É isso? É isso. E ela desempenha papéis... É uma assistente, na verdade. uma coisa que eu não te contei, que eu acho ótimo, Alexa, anote aí na minha agenda o compromisso tal dia, tal hora, tal lugar. Ela faz isso e vai parar na minha agenda do celular, assim, sabe? Tipo... E me lembra que eu tenho esse compromisso que é melhor. Então, sei lá, é claro, é uma comodidade, é uma brincadeira, mas que eu sei que esses dados estão sendo usados de alguma forma, né? Pois é. O que é privacidade hoje em dia diante disso? É outra coisa? Ou não existe mais? Acabou? Privacidade é uma bobagem que a gente cultivava? Não acho que seja uma bobagem, não. Uma coisa que precisa ser minimamente preservada. Mas é muito engraçado como as pessoas querem acabar com suas próprias privacidades. Talvez elas não se deem conta disso, né? Mas, enfim, você nas redes sociais está o tempo dele se expondo, né? É uma exposição e... e o nível de exposição que eu me coloco para outras pessoas eu não acho que me prejudica. Agora, o que é que estão fazendo... não as pessoas, mas as empresas estão fazendo com essas informações é uma coisa que me acende uma luzinha vermelha, assim. Mesmo assim, eu tenho uma Alexa em casa. Controlando a minha música, as minhas luzes e minha rotina. A gente gravou... você foi o primeiro... o primeiro entrevistado do Public News Entrevista 2019 foi você. num programa piloto. Eu não reassisti para perguntar as mesmas coisas. Eu não sei se tem alguma coisa... provavelmente tem alguma coisa lá que eu podia trazer para cá. Mas era um outro cenário, a gente estava com uma mesa aqui, daí a gente mudou para o sofá. Vamos aprontar o quê para o ano que vem? Vamos mudar um pouco? Muita coisa. Muita coisa, André. A entrevista nesse primeiro programa vai ser com o Leonardo Neto. Quem é Leonardo Neto? Leonardo Neto é nosso editor-chefe, aí, dono das bagunças a tudo. Pessoa querida do mercado. As pessoas me encontram e falam assim, ah, porque eu vi que vocês escreveram tal coisa, e aí eu comecei a ver o tamanho da responsabilidade que a gente carrega, né? Porque é como se fosse uma chancela daquele serviço que a gente está fazendo uma matéria, muitas vezes objetiva, dizendo só que o serviço existe, é como se a gente estiver chancelando e indicando aquele serviço. Então, eu passei a tomar muito cuidado com isso nesses cinco anos que eu estou aqui. Completou cinco anos, já, André, acredita? Eu acredito que o livro é um produto muito bem visto, assim. Se você ver alguém falar em queimar livros ou picotar livros, como para pegar no caso da COSAC, que foi um furo aqui do Public News, inclusive, né? O quanto que aquilo foi desgastante para a imagem da editora e todos os desdobramentos que aquilo teve. Então, se falar em acabar com o produto, destruir, ou queimar, ou picotar, ou seja, esse produto, o livro, né? Essa coisa, pega muito mal. Então, a imagem do livro é uma imagem muito boa. E a imprensa tem ciência disso e trata o livro com um certo carinho, assim, não é um produto, sei lá, enfim, eu trabalhando como assessor de imprensa tive que lidar com diversos produtos da minha vida. Eu nunca tive problema nenhum em trabalhar com o livro, por mais tosco que fosse o livro. Nunca enfrentei nenhum tipo de resistência. Agora, já trabalhei com produtos que, do tipo, o produto era tão pouco sexy para a imprensa que era dificílimo trabalhar. Era super difícil. Então, eu dou sempre o exemplo de um produto que eu trabalhei lá na Ana Fernandes, onde a gente se conheceu, que era o Snap on Smile, que era uma dentadurinha que você afixava nos seus dentes e ficava com aqueles ouvidos de Silvio Santos. Tipo, como é que é que eu vou trabalhar assessoria de imprensa disso? Era um terror. Então, assim, a gente tem a sorte de trabalhar com um produto que é um produto que é muito bem visto. Você ficou com alguns ainda? Não, não fiz. Você tinha que mandar fazer, custava caro. custava 4 mil reais na época. Então, assim, o livro é um produto que está aí. Apesar disso, os espaços que a imprensa dedica ao livro estão cada vez menores. Apesar de ser um produto muito bem visto, muito bem quisto e não ter nenhum jornalista que vá defender, eu espero que não tenha, que vá defender queima de livros em praça pública. Espero que não exista. Embora não duvide. Mas não é por isso que os espaços que os jornais, revistas, sites e importagem de informação, de notícias, dão mais espaços para os livros. Não é por isso que isso acontece. Eu acho que o livro podia ser mais bem tratado nesse aspecto. Agora, se você pensar no jornalismo impresso, tem uma série de questões, de custos, impressão, custa, o papel custa, enfim. Então, os jornais ficaram menores também, mas o espaço na internet é infinito. Por que é que... Tem até a questão também da mão de obra. Enfim, mas são muitas questões que a gente tem que levar em consideração, mas assim, por sorte, a gente ainda tem esse produto que ainda é muito bem visto. mas eu ainda te respondendo, eu acho que precisava ter mais espaço mesmo, né? E agora o mercado editorial voltou, voltou com muita força ao noticiário, muito por conta da crise, né? E aí você vê todos os jornais falando, o tempo inteiro. Isso, xinga um livro por motivo X, né? É. Não era o melhor motivo do mundo, mas voltou, né? É, pois é. Não, mas eu digo por conta da crise do livro mesmo, né? Enfim, a cobertura dos principais jornais, ela foi maciça no sentido de explicar o que estava acontecendo com o Cultura e o Salário especificamente. Léo, você, assim como o mercado editorial, a gente falou, tentou dar uma cara para ele, na verdade, forma essa cara ou esse jeito é um monte de diferenças, né? Que compõe o mercado editorial, assim como a sociedade, assim como cada um de nós. O que te compõe? Você tem experiências muito variadas, né? com o teatro, por exemplo. Ele afeta o teu pensar no dia a dia, no seu trabalho aqui, não afeta de algum jeito? Como é que você faz esse link? Conta um pouco dessa experiência no teatro, por exemplo. Primeiro, e me fala um pouco, tenta fazer essa conexão. Bom, eu, quando eu, eu sou de Goiânia, né? Isso diz muito de mim ser de Goiânia. Acho que duas coisas, e as duas começam com o G, que dizem muito de mim é ser de Goiânia e ser gay. Essas duas coisas me definem. eu sou um Goiânia e eu sou gay. Acho que essas duas coisas, eu sou, eu não seria eu se não fossem esses dois Gs na minha vida. Léo, a gente está gravando hoje o programa piloto do Public News TV de entrevistas, novo, e tem uma tradição. Que a gente quer começar agora, né? Que a gente vai começar e vai começar com você. É sempre trazer uma coisa e vai compor o cenário, né? É, a gente, cada entrevistado vai trazer algum presente para o Public News. Eu vou dar essa Katrina aqui. Trouxe do México. Ali atrás de você está o Museu de Tudo. E eu trouxe a primeira peça dele. Você, deu certo o Museu de Tudo? Ah, eu acho divertidíssimo. Toda vez que eu entro aqui eu fico me divertindo. Cadê a peça que você trouxe? Eu trouxe uma Katrina. Você foi, eu tinha chegado, como é que é? Não, nem estava, estava em cima da minha mesa, eu trouxe do México, que eu fui passar férias lá dois anos atrás? Acho que foi. Aí eu trouxe, estava na minha mesa e quando a gente gravou o piloto eu trouxe ela para cá. Foi a pecinha que inaugurou o Museu das Coisas. Qual é a importância disso que a gente está fazendo? Eu acho que eu estou fazendo a coisa mais importante do mundo, mas me põe no meu lugar, vai. Eu acho que tem coisas bem importantes aqui, né? que contam histórias. Todas essas coisas têm uma história, não tem? Tem. Sobretudo quem trouxe. Isso aqui foi na net, não foi? Foi. Porque ela tem pavor de ficar sem fumar. Ela tem uma caixinha de fósforos. Eu trouxe uma coisa. Isso aqui foi Florencia, não foi? Foi a Florencia. Ela foi pega de surpresa e deixou um lápis. Às vezes eu esqueço de avisar a pessoa que ela tem que trazer alguma coisa, mas um lápis tem uma história, né? O que mais tem aqui, André? Ah, isso aqui tem uma puta história. O primeiro contrato que o Henderson fechou foi tomando este vinho. Olha, é uma confiança de deixar isso com a gente, porque é uma coisa que tem um peso para eles, né? O Gerson deixou ali a primeira nota fiscal que ele emitiu na vida. A primeira nota fiscal da Superpedido, que foi um empreendimento importante na vida dele. Pensa, olha só. E um empreendimento importante no mercado, na história do mercado editorial, né? Também. É. Tem de tudo. Eu coloquei uma cabeça ali de uma viagem que eu fiz. Essa? É. Qual é a história dela? É linda ela. Ela vem de Palmares. Era... 2010 teve uma enchente muito... muito devastadora em Alagoas, ali nessa região. O rio encheu, de repente, devastou tudo. E daí, naquele lugar, essa foi uma das cabeças. Tem uma artesã que fazia... Irineia, chama ela. Irineia? Está escrito aí? É o nome de uma tia minha. Estava escrito... estava na lama. Essa cabeça foi resgatada da lama. Da lama para a lama. Da lama. num desses descasos Brasil-SEA, né? É... Que... Enfim. Eu também perdi a coisa. Eu não estou nem aparecendo. Não sei do que eu estou falando. Mas você está aqui. Então eu tenho uma tia que se chama Irineia, né? Acho que é a última irmã do meu avô que ainda está viva. Tia Neia. Saudade dela. O que você quer para 2020? Não vem com paz e amor e saúde para dar a entender. Eu queria um pouco de juízo. Não para mim. Mas para quem está governando a gente. Se eles tivessem um tiquinho de juízo, um pouquinho de empatia. Acho que empatia. Eu quero que as pessoas, que as pessoas, incluindo eu, sejam mais empáticas. De se colocar no lugar do outro, de calçar o sapato do outro e ver onde é que aperta. A gente estava... antes de começar a gravar, a gente estava falando um pouquinho de... local de fala, né? Eu acho super importante que a pessoa se coloque no seu local de fala e exerce essa sua prerrogativa. Mas eu não... embora eu não seja negro, eu tenho uma empatia pelo negro. Eu não estou no seu local de fala. Eu não vou falar por eles. Mas eu vou defender a bandeira deles, sim. Eu não estou no lugar da mulher... não de toda mulher, porque existem mulheres que são muito poderosas, né? E que bom que elas sejam, assim. Mas daquela mulher que é fragilizada, daquela mulher que precisa de apoio, eu não vou falar por ela, mas eu vou levantar a bandeira dela, assim. Então, assim, me colocar no lugar do outro, eu acho que é uma coisa super importante, um exercício muito importante. Eu faço isso todo dia no Pelt News. Sempre que eu estou escrevendo alguma coisa, eu me coloco no lugar da pessoa. e nesses seis anos que eu estou aqui, muitas vezes eu percebo que, assim, ah, isso aqui eu sei que vai dar um problema ali na frente. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso antes que alguém me pergunte. Deixa eu ser um pouquinho mais didático aqui antes que alguém venha questionar essa informação. Estou me colocando no lugar da outra pessoa, né? Acho que isso é uma coisa super importante. Eu queria que a gente, inclusive eu, a gente se colocasse mais no lugar do outro. Não é falar por ele, mas não é porque eu não tenho local de fala de tal assunto que eu não vou defender isso ou que eu não vou levantar essa bandeira. Não é porque eu não sou mulher que eu não vou ser feminista. Eu vou ser feminista, sim. Não é porque eu não sou negro que eu não vou defender os negros. Enfim, acho que local de fala é uma coisa. Empatia é uma coisa que é muito mais importante do que se defender o seu local de fala. Bom, eu não quero estar no seu lugar porque ser entrevistado por mim deve ser terrível. Eu só admiro demais. E o tio Andrezinho? Admiro demais você e todas as pessoas que sentaram aqui esse ano. Foi gostoso, né? Esse é o último programa do ano? É. Foram quantos, André? Não, eu que pergunto. Esse é o último que pergunto. É o último programa do ano, Léo? De 2019, sim. Você que decide. De 2019, a gente juntos, almoçando hoje, decidimos que sim. Eu não decido nada sozinho.